O que aconteceu, mãe? Ah, eu tava me abrindo pro Frávio. Ai, mentira, que eu fui lá no posto de saúde e tomei uma injeçãozinha. Por quê? Ai, que eu tava muito ressecada, fui tomar soro pra hidratar. Mas tá bem agora, né? Tá, deixa eu só falar com o Frávio. Então, Frávio, sabe qual é o seu problema? É você achar que um dia eu vou te dar uma chance. Porque, assim, se o dono do circo tá me dando bola, você acha que eu vou querer brincar com a bola do palhaço que não tem onde cair morto? Acha mesmo? Ué, Sara, que papo é esse de circo? É porque, assim, não abriram um circo aqui embaixo na comunidade? Ah, eu vi. Ih, amor, o dono tá encantado comigo. Me chamou pra trabalhar com ele. É mesmo, coitado, hein? Que pra ser que ele vai na corda-bomba, tem que segurar a vara, hein? Nossa, ele me adorou. Falou que eu sou uma pessoa muito transparente. A começar pelas roupas, né? Sara! Porra, 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 porra! Oi, mãe, tá maruco? Tô aqui desde o início que eu te vi chegando ali, tá maruco? Ô, Sara, eu tava ouvindo aqui. Porra, Sara, me bota nesse circo aí, meu sonho. É seu sonho? Ai, Brite, não vai dar, sabe por quê? Tem que ter talento. Ah, é? O talento da Brite tá na cara. Ô, mãe, nada a ver, tá com a gente que a Sara também não tem talento pra circo. Ah, tem sim. Essa aí adora fazer os outros palhaços. Nossa, Frávio! Ah, agora que eu entendi que o Frávio quer comer a chuleta nessa era! Cuidado, hein? Se comer essa chuleta, ele vai ficar com fome, que vai ter que dividir com muita gente. Isso era antigamente, tá? Porque agora eu só tenho olhos pro dono do circo. Então é só os olhos, que o resto do corpo é domínio público. Vamos embora pra casa, vem. Não, 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 vai embora nada, Sara. Tu ainda não me deu resposta. Eu não tenho uma vaga pra mim no circo. Tá, Brite, eu fiquei sabendo que tem uma lá de mulher barbada. Jura? Juro. Ah, a senhora podia tentar e dar uma graça. Podia o quê? Podia tentar, ia ser uma boa, barbada. Eu vou te mostrar uma barbudona aqui, ó. Tu quer ver o bigodão grosso dela? Eu não, obrigado, quero não, viu? Quero não. Meu Deus do céu, tira! Relaxa! Relaxa! Relaxa, esconde aí também! Meu Deus! Tem que botar aqui açaí, que o que eu vi foi um sacolezão de açaí. Você viu, mãe? Eu vi? Ai, que medo. Ai, que medo. Escreve, que até quando eu me cheguei da gás, isso é embora. Quem mandou você tomar meu hormônio, brother? Eu vou acabar contigo, tu tá com a mão? Marraia, não fala assim com ele. Coitado, ele não merece. Ah, obrigado, Maico. Obrigado. O cara já tá acabado, desempregado, velho, sabe? Sem perspectiva com o futuro da vida, casado com a nossa mãe. Olha que vida de merda que vive esse cara. É, pá, pera, pera, pera. Eu não precisava esculachar, não é? Que que é isso, cara? Marraia, desculpe. Eu tomei o seu hormônio, aumentou muito a minha disposição. A única coisa que aumenta na tua idade é o teu colesterol. Tá sendo injusta de novo, Marraia. Nessa idade, a pressão tá maior. Vai lá em cima. Ah, é só a pressão que faz lá em cima, porque o resto é lá embaixo. Mas é todo mundo contra mim, é todo mundo contra mim nessa casa. Ah, o que que é isso, cara? Oi, pai. Fátimo. Mentira que é o Fátimo. Encontro com o Fátimo. Tudo bom, querido? Ele tava passando ferro em mim. Ah, é? E o ferro tá quente? Quentinho. Tchau, vai com Deus. Depois eu te passo o ferro, tá bom? Tchau, amor. Tchau. Depois eu te mando embora. Ai, ele é tão lindo. Ah, fazendo o coraçãozinho. Vou levar ele na porta. Brit, leva ele até a porta. Leva até a porta, que o coraçãozinho da tinha, ó. A gente manda um zato, tá? Saudade do que a gente ainda não viveu, Delícia. Vou te dar a minha opinião, Marraia. Não perguntei? Eu vou dar mesmo assim. A culpa é tua, o problema é teu, bem feito. A culpa é minha? Uhum. Gente, o que tá acontecendo aqui? Tu não tô sabendo de nada. Tem que... Essa mamia? É a Marraia, mãe, que deixa esse hormônio dela espalhado pela casa toda. Depois reclama quando alguém mexe. Ah, tu mexeu também? Mas tu tá bem louca, né, Marraia? Que eu vou tomar isso aí pra engrossar minha voz e perder meu... Meu falsete? O quê? com os meus seguimores. Aleluia! Toma essa, mãe. Olha aqui. Os seus falsetes só não é mais falso do que a sua foto do perfil, né, Michael? Porque assim, só tem filtro. É filtro que não acaba mais. É, mãe, por isso que tem um monte de seguidor. Porque lá no Instagram tem um monte de seguidor. Agora, na Ao Vivo, ninguém te segue. Esse Fátima que acabou de sair tá te fazendo de comidinha, tá? Gente, eu tô cercado de gente babaca! Porque é você, tá? Babacas! Aí, ó, mãe. Quem que é babaca aqui? Aham. Fala. Todas, menos a senhora, que é uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Meu Deus, ela é demais. Eu vou lá na loja e tomar um sol, tá? Vai. Prit, despluga o ferro. Ah, eu sou de empregada? Hum! Olha só, despluga ferro. Tá vendo que o ferro tá ligado aqui? Olha só dessa. Que que é isso? É o quê? Atrapalhões? É isso? É? Ah, por favor. Tá achando o quê? Ah, porra. É rápida, né? Eu não quero ver putaria no meu sofá, hein? Ah, você vê que esse homem aí, eu já vi que esse picadeiro não levanta. Mãe, esse daqui é meu amor, Haroldo. Essa daqui é minha mãe graça. Bom, Haroldo. Encantado. É, é muito normal. Eu causo isso nos homens, tá? Mas olha aqui, só quero te falar, meu querido, que eu não gosto de homem velho. Eu gosto de garotinho, com a sua licença. Sim, sim, sim. Mãe. Ah, muito bem. Qual é? Qual é? Qual é? Qual que é, graça? Qual que é o quê? Na época eu te peguei e tu era garotinho, que agora tá passado. Muito engraçado, engraçado. Tu também tá passada, tá? Tô passada. Eu tô experiente, mocia. Saiba você que a Alcione aqui ainda pega muito no microfone. Ah, porra. Para, mãe. Eu gosto de brincar. Muito engraçada a minha mãe, adora brincar. Engraçada. Aliás, quero até tirar uma dúvida. Vem cá, Haroldo. Quer tirar uma dúvida contigo? Você usa azulzinho ou é bomba peniana, aquela que vai apertando pra coisa? Qual que é mais eficiente? Dá licença. Ela errou de emprego. Ela devia trabalhar no circo. É, é muito engraçada. Eu tenho vaga pra palhaço, lá. Ai, que maravilhoso. Ô, 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 ô. Pois saiba você que namorando a minha filha é o que tu vai fazer. Vaga de palhaço. Tá brincando. Tá brincando. Tá brincando sim, né? Eu posso trabalhar lá. Eu posso fazer o Meira Barbada. Se tu acha que tá pequeno, eu posso tomar mais hormônio Que ela cresce rapidinho Ih, fervor O que é isso, companheiro? Foi você que pegou meu hormônio? Não, peguei nada Tá, Marraia? Pra que eu vou tomar um hormônio que é ruim e deixa um gosto amargo na boca? Meu irmão, vou te matar, meu irmão Pega uma rada Tá bom, foi só um guarinho, mas nem fez efeito E essa voz do Traveco? Que voz do... E essa barba, brother? Nunca consegui ter essa barba Vejosa Não, é que cada organismo reaja de uma maneira Tá injusto pra cá Olha aqui Então vamos parou? Vamos pra essa falhaçada? Eu, hein? Porra! Brite 1 Marraia 2 Moacir 3 É, porque eu não fiz nada de errado É verdade, quem fez de errado foi eu, casei contigo Muito bom, parabéns, família Sabe o que foi isso, amor? A gente ensaiou essa cena pra você Porque assim, toda a nossa família é artista Tem pra tudo Tem o velho, tem ali a Sapa, tem a Estranha Tem mamãe que é maravilhosa Nossa, tô podre Meu Deus, usa pós com o Michael Oi, Halilu, tudo bom? Tudo bom Querido, eu sou Michael Marrone Jackson, tudo Tá mais um É, eu sou o único artista da família, você deve ser o Haroldo Exatamente Querido, não tem nenhuma vaguinha pra mim lá no teu cerco? Eu tenho um trabalho lindo de corpo Eu vou te fazer a pose do verão pra você ver Não Eu vou fazer a pose do verão Não vai fazer, mãe Não vai Já fiz? Não vai fazer Olha aqui, a única coisa que você sabe alongar é esse cabelo de Nemo Emo O que que eu falei? Nemo E o que que é? Emo E o que que eu falei? Nemo E o que que eu falei? Nemo E o que que eu falei? Não, a gente nem falou do negócio do salário, da coisa da brice do salário É, 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 não é, não, é isso a gente, não, 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 nós temos que ir agora Porque você sabe como é cheio de coisa pra fazer lá no cerco, né? É, mãe, querido, eu entendo a tua agenda, eu, nossa, não me vendo Não entende nada, você deve ter uma comer birisco Tô, vai comer birisco? Mãe, você está insistindo numa coisa que não tem possibilidade A gente deve ter um minuto A gente precisa ir que ele tem o negócio lá e eu tenho que fazer meu teste É, o salário a gente vê depois, vê depois, vai depois. Qual o personagem? Mas qual o personagem? Globo da Morte. Que? Não. Pode se ver depois também. Que na morte mesmo? Pode, pode. Ah, então tudo vai depois, né? Agora, eu acho que se a Brit ganha muito dinheiro, mãe... Eu posso ganhar muito dinheiro? Ela pode ganhar muito dinheiro. Eu posso ganhar muito dinheiro. Tu vai me desejar boa sorte? Tu quer me desejar boa sorte? Boa sorte. Filha, encontre no teu caminho a felicidade. A felicidade, ela é como o pão, que na padaria surge. E o padeiro que trazes? Não. É melhor jogar... Eu tô aqui. Eu vou estar aqui de bolsas abertas. Quem vai estar aqui de bolsas abertas? Tu acha mesmo que se eu for passar no circo? Tu acha que eu volto pra esse muquifo? E eu? É ruim, eu só vim aqui, pego minhas coisas e vou embora. Eu trepo num picadeiro desse e tu não vai ver mais minha cara. Vamos embora, irmã. Passou do tempo. 75? 77. 77. Aí você vê aí, né, gente? A vida é assim, ó. Filho foi embora, vai pro circo. É verdade. Filho, a gente cria pro mundo, Bruno. É, você, eu creio, vai ficar dentro de casa, né? Porque tu ainda casou e eu trouxe tua mulher pra cá, né? É porque a gente te ama. É que não me ama porra nenhuma. Tu me ama porque tu não tem dinheiro pra sustentar na casa, tá bom? Agora a Sonaria é tua mulher, viajou lá com o Gerardo, não deu sinal. Só não deu sinal, né? Porque o restante... Invejosa, hein, Otúlio Rebouças? Tu é bem invejosa, hein, brother? Só não. E tu e o namoradinho do circo? Tá cheio de marrinha porque tá com o maluco lá do circo? Nem tô mais com ele. Ai, toma. Não tá? Não tá mais. Ele trocou a era pela contorcionista. Ai! Gente, ela botava a perna aqui. Tá sem abertura, né, Sara? Se fosse comigo, não tinha esse problema, não. Ah, peraí, Sara. Peraí, só daí, Diego Hipólito. Ai, mas é legal. Ah, porra. O que que tá acontecendo, gente? Me explica o que aconteceu nesse circo, eu quero entender. Não passei no teste. Não passou? Ai, tomou também. Ela passou assim no teste, tá? Pelo contrário. Ela foi até muito qualificada, tá? Explica-te. Gente, explica isso. Fala que coisa. Era por ter fantasma. Olha aqui, né? Não é pra achar engraçada, não. Sabe por quê? Não ri nada. Não ri, não. Por quê? Eu estou apavorada. Dá pra ver. Que pavorra? Para. Foram 12 crianças. Desmaiaram na primeira passada do trem.